Fala pessoal, Danilo da Pinball Time trazendo mais um vídeo exclusivo aqui no nosso canal. Já começa esse vídeo dando aqueles dois recados. Tá pensando em comprar uma máquina de pinball? Não esqueça de contar com a gente, tá aqui no nosso WhatsApp. Telefona, manda mensagem, fala diretamente comigo. Temos ótimas condições aí para você adquirir o seu pinball. E não é inscrito em nosso canal ainda? Clica aí no botãozinho, inscreva-se, compartilhe com os amigos, dá aquela força para a gente. No nosso vídeo de hoje trazemos uma edição limitada de uma máquina fabricada pela Stern em 2011. Transformers, design do homem forte da Stern, Jorge Gomes. Foi a primeira máquina do Jorge Gomes como VP da Stern, tá? Eu acredito que isso deu mais abertura para ele na área de marketing, produção e tudo mais. Eles lançaram a versão Pro que nós temos aqui no nosso canal, vou deixar aqui nas sugestões. E a edição limitada eles fizeram três versões. Existe a versão Autobot, fizeram 125 peças. A Decepticon com 125 peças. E essa daqui que seria a versão Combo, que inclui as duas facções com 500 peças produzidas. Um exemplar raríssimo que temos o prazer de mostrar para vocês aqui no nosso canal. Agora chega aí que eu vou mostrar com mais detalhes essa deudade para vocês. Chega aí. Aqui no Translight nós já vemos que a máquina repartida ao meio com as duas facções, como eu disse. Representado pela cor vermelha, os Autobot com o seu líder, o Optimus Prime. Do lado esquerdo nós vemos aí os Decepticons com o Megatron, tá? Temos toda a gangue deles aqui, o Bumblebee famoso e todos os outros. Aqui nós temos instalado um Color DMD nessa máquina, ficou muito legal, tá? A plaquinha identificando que é uma edição limitada, tá? De 500 peças. Vamos mostrar agora o Playfield aqui. Vocês podem ver também comparando com a versão Pro que já fizemos, o vídeo, algumas diferenças, tá? Começando lá por cima, aqui nessa máquina nós temos um mini Playfield aqui, que nós temos esse rapaz que é o Starscream, tá? Ele tem um Target atrás dele, que em determinado momento do jogo tem um motor aqui rotatório que faz o Starscream virar para você poder acertar o Target lá atrás. Mas aqui no centro nós temos o Optimus Prime, ele também é presente na versão Pro, tá? Temos uma rampa que também é um motor que faz a rampa ficar para o alto, né? Elevadiça, para você poder acertar a bolinha também no Optimus Prime durante o evento. Na parte central aqui do Playfield, tá? Logo ao lado dessa rampa direita nós temos o Megatron. O Megatron é presente nas duas versões, porém ele é diferenciado na versão Limited Edition. Também ele tem um motor que move ele, temos um canhão aqui e um Drop Target logo na entrada do Megatron. Aqui para o lado esquerdo nós temos aqui o AllSpark, né? O cubo, ele é iluminado, tá? É muito legal, é diferenciado que essa máquina tem as rampas. Não tem nada de guia de metal aqui nas rampas, tá? Tudo de plástico, dá um efeito muito bacana. Voltando aqui do lado do Optimus Prime, nós temos aqui um Captive Ball com o Camaro, tá? O Bubble Bee. Conforme você vai acionando aqui, vai fazendo o som do Camaro também. Uma coisa muito interessante que é notada na versão LE, tá? Nós temos outro Mini Playfield aqui em cima, muito similar com o motor LT5, né? Do Corvette, que por acaso é o mesmo design, o George Gomes, tá? Tem uma tecnologia bem legal aqui com alguns sensores. Você controla, assim como no Corvette, na própria Indiana Jones também, você controla com os flippers ou o movimento desse Mini Playfield, tá? Bem bacana isso daqui. A bolinha acaba saindo aqui pela rampa lateral da direita, que também é toda de plástico, para cair aqui nos lanes, para você poder já dar um shot no flipper direito. Como eu disse, a máquina é toda dividida das cores das duas facções, digamos assim, né? Temos aqui Autobots e Decepticons. Essa versão Combo, dá para ver que ela é metade aqui numa cor violeta, né? Que seria dos Decepticons. E a outra metade do Autobot é pintada de vermelho. Já sai de fábrica dessa forma, tá? Muito legal. O Apron também, ele é diferenciado. Ele é num plástico aqui, transparente. Muito similar ao que a gente vê também na Revenge from Mars, né? Bem bacana. Mais uma coisa. Filma eu aqui, filma eu aqui agora. Aqui dentro, onde estão as placas, também tem uma diferença da Limited Edition para as outras. Ela tem mais duas controladoras aqui, que são para ambos Mini Playfields, tá? Que são inexistentes na versão Pro. Vou mostrar para vocês agora a arte do caixote e fazer alguma partidinha aqui para vocês conhecerem o jogo, o som e também os gráficos desse display, que é um show à parte. Valeu, galera. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL . . . . . . . . . E o resto de alienígenas... O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?